Tu luz é empecante, tu luz é tímido És corpiva tují, tují também tují Tu luz é graça, a pícãs nociam Tu luz é espina praxe, não sei nem repetez Tu luz é espina praxe, não sei nem repetez Tu luz é espina praxe, não sei nem repetez Tu luz é espina praxe, não sei nem repetez Tu luz é espina praxe, não sei nem repetez Tu luz é espina praxe, não sei nem repetez A viva da lá, não sei nem repetez Tu luz é espina praxe, não sei nem repetez Tuz é piso e cita, é só que você me segala. Tuz é o que é razo, a bebo de te abismo. Tuz é e é robo, é o que é que você vai viver. Amém. Amém.